Olá pessoal, vamos começar então o módulo 4, essa primeira vídeo-aula aí efetivamente, falando sobre REST. Essa vai ser a nossa agenda de hoje. E a gente vai falar sobre a arquitetura, sobre os formatos REST e fazer uma analogia aí entre o REST e o RPC. Quando eu começo a falar nos treinamentos a respeito dessa arquitetura REST, a gente precisa se desarmar e entender alguns conceitos que às vezes nos foi passado de forma errada ou a gente acabou entendendo de forma errada. Então, REST é um acrônimo aí, de Representational State Transfer, fazendo uma tradução aí simples para o português, Estado Representacional de Transferência. E eu costumo pensar da seguinte forma, o REST é a arquitetura que serve para fazer a transferência de um Estado Representacional de um recurso do lado client para o lado server e vice-versa. Então, basicamente, isso facilita o entendimento da arquitetura. A primeira coisa que precisa ficar claro é que REST não é um padrão. REST é um estilo, um estilo arquitetural. E esse estilo arquitetural, sim, usa alguns padrões. Então, são padrões utilizados aí pela arquitetura REST, o HTTP, o JSON, o XML, existem outros padrões que você utiliza dentro da arquitetura REST. Mas esses aí já dá para a gente fazer uma diferenciação entre padrão e arquitetura REST, que não é um padrão. Basicamente, a arquitetura REST funciona sobre o padrão HTTP. Como é que isso se aplica na prática? Você tem a seguinte situação. Você usa os verbos do HTTP sobre um determinado recurso e esses verbos é que são capazes aí de implementar, por exemplo, as operações de CRUD. Então, se você der um POST em um determinado recurso, você está criando esse recurso. Se você der um GET, você está lendo esse determinado recurso. Se você der um PUT, você está fazendo um UPDATE, um DELETE, você está fazendo um DELETE. Então, está aí a analogia entre os verbos do HTTP e o CRUD aí, conforme você conhece. Vamos fazer uma visualização disso na prática aqui. Vamos pegar aqui o REST DEBUG. E eu vou mostrar aqui alguma linha qualquer dessas APIs que eu já fiz acesso aqui. Pelo Mercado Livre. Ah, vou pegar uma aqui. Vou pegar do Google. Vou pegar a Vision API aqui do Google. Então, como é que funciona, na verdade, esse processo? Eu estou pegando aqui o REST DEBUG para poder te mostrar o seguinte. Eu não vou mudar nada. O que muda, na verdade, é o método do HTTP que eu vou aplicar sobre essa URL para obter o resultado. Então, o conceito aqui é o seguinte. Eu tenho a URL. Eu tenho o recurso, que é o quê? Versão 1. Images. Anote. E eu vou aplicar o GET, o PUT, o DELETE, o PAT sem mudar nada. Está vendo? Então, na verdade, esse método aqui, essa API, ela só funciona com o POST. Ela é uma API que recolhe as anotações, recolhe texto de determinada imagem. O Vision API lá do Google é para isso que ele serve. Então, vou executar aqui. Executei. Ele me deu aqui uma mensagem padrão. Isso também é um padrão do HTTP. A gente vai falar sobre isso mais para frente. E me disse que eu não tenho autorização para fazer isso. Então, olha lá. Permissão negada. Por que a minha permissão está negada? Porque eu cancelei essa minha chave de API lá. Mas, basicamente, o que eu queria mostrar nesse ponto do REST, é que as operações de CRUD, elas não ocorrem com você dando um... Aqui no recurso, ele se chamando atualizar imagem, que é o que a gente estava trabalhando até agora no nosso servidor da Snap. Se você for pegar aí o nosso servidor da Snap do curso, deixa eu abrir aqui, você vai notar que a gente estava trabalhando nos métodos Vamos pegar aqui o servidor método de gerais. A gente está trabalhando nele aqui. Como é que chamam os nossos métodos? O método se chama GET estabelecimento. No REST, na verdade, a gente só pode chamar ele de estabelecimentos. Mas isso a gente vai ver mais pra frente na hora que a gente chegar aí na parte da mão na massa em que a gente vai pegar exatamente essa parte do estabelecimento e transformar essa parte num pedaço de API REST cool pra que a gente possa fazer uma integração futuramente separada da API do aplicativo. Então, basicamente, é isso. Vou voltar aqui pra dar continuidade na parte teórica. Então, as operações do REST, conforme vocês viram, ela ocorre no verbo do HTTP, e não com atualizar, estabelecimento e tudo mais ali. Esse processo, quando a gente faz por aí, ele se chama RPC. Nós vamos falar dele mais pra frente aqui. Então, os formatos que o REST entrega no final também acabam gerando muita confusão. Então, às vezes a pessoa acha que REST é só JSON. Não. Você pode implementar as operações do HTTP no seu servidor, na sua API, e entregar um CSV normalmente. Ou seja, o que determina ser REST ou não é você utilizar os verbos via HTTP. Você utilizar o HTTP pra efetuar suas operações sobre o recurso. O que você vai entregar na outra ponta poderia ser um CSV, poderia ser um XML. Não faz a menor diferença. Obviamente, o JSON tomou uma espécie de maioria do pessoal que optou por desenvolvimento de API e virou uma padronização, vamos chamar assim. Então, hoje, você tem as APIs fazendo muito mais JSON do que nos outros formatos possíveis. Então, o RPC seria o quê? O RPC seria exatamente essas chamadas que a gente está fazendo no nosso servidor da Snap até o momento. Então, eu não vou migrar todo o servidor. Nós podemos trabalhar com RPC normalmente. O que importa aqui é que mesmo sendo RPC, você está entregando no final um JSON, ele está teoricamente limpo, enxuto e suficientemente reduzido para te causar uma melhoria no tráfego de dados, tornando a sua API bem efetiva a nível de utilização por seu usuário. Se você fosse passar um XML, por exemplo, ele seria um pouco maior, por ser mais verboso, e consumiria mais pacote de dados. Então, aqui você está trabalhando com RPC, Remote Procedure Call, ou seja, você está pegando e fazendo uma chamada remota no servidor de uma Procedure. basicamente é isso. Só que entregando o JSON. E aí é que gera-se a confusão, principalmente na nossa comunidade Delphi, em que acha que o JSON por si só é REST. Não. Eles existem de maneira separada. Podem coexistir num mesmo processo, como podem existir separadamente, sem o menor problema. Então, o nosso servidor da Snap, ele não está usando o REST aqui ainda. Então, esse é o processo que nós vamos fazer nesse módulo.